Estou vendo, é uma, os dois precisam trabalhar, ele precisa, e não tem como ficar com a criança, ela é técnica em enfermagem, precisa trabalhar, e não tem com quem essas crianças ficarem. O que que, assim, duas coisas que me parecem, porque também é difícil para a mãe só, ela aí trabalha, ela também é técnica em enfermagem, precisa trabalhar. Mas ela não quis a guarda? Ela não quis a guarda? Então acabou. Ela acabou, doutora, ela quis a guarda. A guarda não é só bônus. E a senhora não ri de mim, não, doutora. A senhora não ria de mim, não. A senhora tem que estudar muito para rir de mim. Ela não quis a guarda? Assim, a pergunta é simples, ela não quis a guarda? Agora, esse homem precisa trabalhar, essa mulher precisa trabalhar. Esses dois vão ter que resolver entre si quem vai ficar com a criança, se não dá para adoção. Se não pode cuidar do filho. Põe num abrigo, sei lá, faz alguma coisa assim. A senhora ganha 1.300 e quis ter dois filhos. Tudo bem, mas se o pai é um mau pai, eu não tenho culpa. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse negão, vou encher ele de tapa? Não é meu trabalho esse. A senhora é nova, é bonita, vai arrumar um namorado que vai ficar na sua casa com eles. E o trouxão ainda pagando alimentos. E vacila pagando mais alimentos ainda.